Ó, 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 Oliveira, o bravo, tá ligado né? Vai, 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 vai Diretamente da GD O piso da falta, a nova placa do Velak, o carro é clonado O destino é o Pina, sempre bem acompanhado Bandida fica excitada quando vê o pai do Malotti Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Ela é fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da Patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando vê a peça no ponte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Fica toda excitada quando vê a peça no ponte É na cita com brisola, a bandida se envolve Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Fica toda excitada quando vê a peça no ponte Em cima da pique ela desce, 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 desce Em cima da pique ela sobe, 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 sobe Em cima da pique ela desce, em cima da pique ela sobe Ena triste da cubrizona, da bande da DBOB Em cima da pique ela desce, óbvio Tornal da pique ela desce, óbvio As toda excitada quando up com a pegação forte Em cima da pique ela desce, em cima da pique ela sobe A nota placar do velak, o carro é clonado Destino é opina, sempre bem acompanhado A bandida fica excitada quando vê o pai do malote Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Ela é fascinada no poder, ela se amarrar no perigo O sonho das patricinhas é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando ouve a peça no ponte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, desce, em cima da pica ela sobe Fica toda excitada quando ouve a peça no ponte É na vida com brisola, a bandida se envolve Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Fica toda excitada quando ouve a peça no ponte Em cima da pica ela desce, 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 desce Em cima da pica ela sobe, 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 sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe É na vida com brisola, a bandida se envolve Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Canta toda excitada quando vê a peça no porte Em cima da pique ela desce, em cima da pique ela sobe